o rd é um programa pro rd é a solução lutando contra as drogas ensinando a dizer não não se você não vai me ajudar existe um programa que vai me ensinar que o problema drogas merece atenção meu deus que sem se pôr pintando nos amigos no gatilhão pro rd é um programa pro rd é a solução lutando contra as drogas o que que eu fiz o louco de só trilhares o lucas